Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mais uma vez, sejam super bem-vindos aqui à minha cozinha. A receita de hoje é um docinho que lembra muito a infância. É um doce de banana de corte ou uma bananada, muito rápido de fazer, fácil e uma delícia. Os ingredientes para fazer essa bananada de corte maravilhosa são bem simples e levam apenas três ingredientes, esse doce maravilhoso. Aqui eu tenho sete bananas caturra, um sachê de gelatina, de morango, mas você pode usar qualquer cor vermelha, pode ser morango, cereja, framboesa, uva, porque não vai pegar sabor, tá? E aqui eu tenho uma xícara de 240 ml de açúcar, pode ser o açúcar cristal, o demerara, aqui eu tenho o refinado. Então, o primeiro passo é amassar bem as bananas. Amassando bem as bananas, o nosso doce vai ficar pronto bem mais rápido. As minhas bananas estão maduras, tá? Eu vou amassar uma a uma e já já eu volto. A banana, pessoal, precisa estar assim, bem amassadinha, quando a gente amassa para dar um bebê, tá? Isso vai facilitar muito e vai diminuir bastante o nosso tempo no fogão. As cascas de banana, pessoal, não joguem fora. Dá para fazer um brigadeiro delicioso e eu vou deixar na descrição do vídeo o brigadeiro de casca de banana, que é uma delícia. Agora vamos lá para o fogão. Antes de ligar o fogo, nós vamos misturar tudo na panela. Toda a banana. O açúcar. E a gelatina. Vamos mexer bem. Vamos mexer bem. E agora sim, podemos ligar o fogo. Vamos ficar mexendo em fogo baixo por 25 minutos. Não pode parar de mexer, porque senão pode queimar a sua abanonada. A coloração desse doce já está mudando, ó. E eu peguei uma colher maior, pessoal, para mexer, porque é um doce que espirra bastante, tá? Então, é preciso um pouco de cuidado. Mas fora isso, é muito fácil essa bananinha. Ele já está secando, pegando uma cor. E vou continuar aqui mexendo. 25 minutos depois, pessoal. Esse é o resultado. A coloração dele muda, fica vermelha. E ele se torna mais pesado, claro, porque ele vai secar. E também, abre o caminho assim e ele demora a voltar, tipo brigadeiro. E agora, eu vou desligar o fogo. E vamos para a outra etapa. Cobri a minha forma, pessoal, com saco para freezer, desse saco. Se você não tiver, pode passar margarina ou manteiga, que vai dar o mesmo efeito, tá? Só que no final, é bom colocar um plásticozinho por cima. E agora, eu vou despejar meu doce aqui. O doce já está bem firme. Ó. E eu vou colocar todo na forma. Deixa eu arrumar um jeito para que vocês vejam. E está bem quente também, e eu não quero me queimar. E está bem quente também, e eu não quero me queimar. E está bem quente também, e eu vou fazer o mesmo efeito. E a gente ajeita. Para igualar o máximo possível. E ajeita. Assim que ele esfriar, vou cobrir. Pode cobrir quente mesmo, tá? Vou cobrir. E vou levar, assim que esfriar, a geladeira. Por, no mínimo, 20 horas, tá? O ideal, são 24 horas. Mas o mínimo que você precisa deixar, é 20 horas. E amanhã eu volto, e mostro para vocês essa delícia. E aqui está o nosso doce, pessoal. E agora, vamos cortar do jeito que preferimos, tá? Ele fica bem firme. E vou fazer o nosso doce. E vou passar aqui no açúcar. Tenho 4 colheres de açúcar. Olha como fica bonito essa bananada. Deixei 20 horas na geladeira. Caso queira, pode fazer tirinhas também. Eu vou fazer com todos, e já já eu volto. E ficou assim o nosso doce de banana de corte, ou bananada. Se não quiser passar no açúcar, pessoal, é só não passar, tá? Eu passei bem de leve, bem pouquinho mesmo. Eles ficam deliciosos. E tem um gostinho maravilhoso da infância. É muito bom e muito fácil. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, que é sempre muito importante. E não se esqueça de se inscrever no canal. E não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado.